A companheira Maria do Rosário, como deputada federal e ministra dos Direitos Humanos, trabalhou de maneira extraordinária pela criação da Comissão Nacional da Verdade, combateu o trabalho escravo e dedicou atenção especial à defesa das minorias. O novo mandato de deputada federal será de grande importância para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque ela vai trabalhar pela reforma política que irá ampliar a participação popular nas grandes decisões da nação. Vote Maria do Rosário, vote 13,70.